Fala molecada, chegando aí com mais um experimento no Geração Gamer E hoje, senhoras e senhores, no FIFA 22, vamos descobrir o que acontece se um jogador for expulso Porém, momentos antes dele sair, a gente programe uma alteração pra ele Entrar um outro jogador qualquer O que será que a inteligência artificial da EA Sports planejou? Será que eles cancelam a alteração e realmente deixa o adversário, o time aí com um a menos Já que ele foi expulso, ou de repente buga tudo e acontece a alteração Entra o reserva e o time ao invés de ficar com 10, fica com os mesmos 11 jogadores Ou de repente outra coisa cabulosa que a gente nem tá imaginando nesse momento Deixa aí nos comentários que eu quero saber E antes de mais nada, seja muito bem-vindo caso seja novo Se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram E pra todo mundo que já é velho de casa, fortalece a massa Chega aí explodindo esse botão do like Ajuda demais aqui nos experimentos e vídeos do canal Sem muita enrolação, hashtag partiu Então saca só, já estamos em um amistoso entre Liverpool vs Real Madrid Eu tô controlando os Reds e vamos devolver a bola aí pro Benzema Vamos lá pra gente começar o sarrapo, começar a meter o pé mesmo E assim que a gente tiver um cara com cartão amarelo A gente já vai programar uma alteração e tomar o vermelho na sequência Sem que a bola saia de jogo Vamos lá Diogo Jota Deu a primeira entrada, vai tomar um cartão amarelo Juizão é gente boa hein, é gente boa demais Vamos lá, vamos lá, pegamos cara Ele vai dar vantagem, então vamos pegar de novo Ah velho, ele não deu cartão, ele pode dar o cartão depois Mas até agora nada Vamos ver, jogando essa bola aí Aí tá de boa Cartão amarelo pro Diogo Jota E vamos tentar agora tomar o vermelho Antes de sair essa bola Ou do Juizão parar A gente vai fazer a alteração do Diogo Salah também quer dar pancada hein O Salah quer dar pancada E tá aí o cartão amarelo pra ele Mais um que a gente pode ter alteração O sistema, vamos lá véi 13 minutos de jogo eu coloquei com 20 Pra durar muito tempo Então vai dar pra jogar bastante Vamos lá Salah, vamos lá Salah Chegou, chegou, vai pegar Coloquei pause no momento exato E vamos fazer a alteração do Egípcio Vamos colocar aí mano Qualquer jogador Vai o Firmino pra essa partida A alteração é só pra ver o que acontece É agora moleque Parou ali, o Juizão chamou Segundo amarelo, tá expulso Mas já tava programada a alteração dele Vamos ver o que vai acontecer O Fabinho xinga o Nacho ali Mas cara, aparentemente Ele vai sair de campo E eu quero ver se o Firmino vai entrar Ou realmente vai acontecer A realidade né Que é não ter a alteração E ser cancelada Olha lá, apareceu ali na tela O vermelho do Salah Bola tá rolando Vamos ver o Firmino Agora véi Salah tá ali expulso E o Firmino não entrou em campo Mas tá programado pra entrar Né mano, não deu Não deu Não deu Um dos jogadores recebeu cartão vermelho E não pode ser substituído Bora ver essa bagaça Aproveitar que a gente já tá aqui Vamos tentar com goleiros Expulsar um goleiro E depois ver O reserva vai entrar em campo Ou se eles colocam jogador de linha Pra sanar esse erro E seguinte mano Eu tô colocando Voltando aqui o jogo Pra Liverpool Versus Bayern de Munique Estamos enfrentando Uma equipe muito forte E dessa vez A gente vai tentar Fazer esse esquema Com o Alisson Só que mano Eu não tô conseguindo Controlar ele aqui no jogo O controle não fica fixo Pro goleiro Então vamos fazer Da seguinte forma A gente vai pro jogo E eu vou tentar Sair no triângulo Pro goleiro dar o bote Nos atacantes do Bayern E tentar fazer a falta O pênalti E pra isso acontecer A gente vai deixar No nível lendário Que é o mais difícil De todos E com certeza O ataque deles Vai tá muito afiado Olha só lá Cara de bravo Pra esse jogo Mal ele sabe Que provavelmente A gente vai tomar Uma goleada histórica Também O técnico Dos Reds O técnico do Liverpool Mascando o seu chicletinho Vamos deixar nessa câmera Que a gente consegue Ter uma visão Bem mais ampla Do jogo E como vocês podem ver O Bayern tá com a posse Eu já tô saindo Com o Alisson O objetivo é Dar carrinho E fazer as expulsões Do goleiro Vai pra cima Alisson Volta, volta Vai, vai mano Dá um bote Nos caras Alisson Tá correndo igual bobo Tão fazendo ele de bobo Nesse início Vamos, vamos, vamos Opa Quase fizemos Van Dijk com ela O Alisson pegou Cara O Alisson pegou Uma bola Que o Van Dijk Tava dominando Era pra ser expulso Mano Era pra ser expulso Bola recuada Lance dentro da área Ali com dois toques Nessa imagem a gente Vai ver direitinho Cara O Van Dijk tava vindo Bola chegou Ele dominou E o Alisson Foi e pegou Da mão dele Simplesmente Muito bizarro Esse lance Caraca Olha só Ele veio Ele foi de encontro A bola Dominou ela E foi sair O Alisson Pegou da mão Nossa Que bug Konami Konami não né Ye Sports E acertamos Acertamos O jogador Do Bayer Ele tá sendo atendido Ali com a pancada Do Alisson Mano Contusão No Miller O Alisson Pegou ele Saca só A pancada Do Alisson Derrubou Thomas Miller Lesionou o cara Mas ele sequer Tomou cartão amarelo Vamos que vamos Olha só Deixei o jogador De costa Pro Alisson Chegar Mas ele bugou O Alisson Bugou Vai de novo Nossa mano Dois carrinhos Violentos ali E nada de falta Vem mais um por trás Agora ele marcou Finalmente cara Finalmente Vamos ver o que ele vai dar Tomara que seja Cartão amarelo Ele não deu sequer Um cartão Pro Alisson Cara É muito bizarro isso Olha essa câmera Olha O Alisson foi Vamos soltar Ele foi Ele foi Ele foi E chutou Caiu Ele caiu Mano E outra opção aqui Pra quem joga pés E tá perguntando Não consegue Colocar sim Não se consegue Colocar um goleiro Na linha Você não pode Substituir um jogador De linha Por um goleiro Vai Ney Vai Ney Vamos Vamos Limpou o goleiro Eu quero é pênalti Vai seu goleirinho Vai Fez Ele fez Ele fez o pênalti Mas o juizão Deu gol Mano Lembrando que não existe Vantagem em pênalti Mas aqui Com o jogo do FIFA Tá existindo Mano Já tomou tempão Aqui tentando No FIFA 22 Eu não tô conseguindo Colocar o controle No goleiro Não sei se os caras Tiraram E eu tô fazendo Uma falta Atrás da outra E finalmente Tomamos um cartão Com o goleiro Estamos em PSG No modo carreira Contra um time Que eu nem vi qual Cara Só sei que a gente Deu esse sarrapo Com o Donnarumma E ele tomou O cartão amarelo Agora Bora tentar Tomar o segundo Já que aqui no FIFA Os caras bloquearam Olha só Você não consegue Colocar o Donnarumma Na linha Pra tomar um cartão Vermelho E depois Amarelo No caso Depois voltar pro gol Por isso O trabalho tremendo Pra conseguir isso E a gente quer Contra a máquina Tem a falta ali E parece que bugou Ah não A barreira tava lá A gente tá numa câmera Bem mais próxima Pra ver a reação Dos caras Dá um confere No replay Cara Juizão mano Juizão Deu a falta Bola tava ali A gente devolveu Pra entregar Pra eles de volta E o Donnarumma Deu o carrinho Olha só o árbitro Ele acenou ali Vantagem Mas será que vai ter Vermelho cara Ai que complica Se a gente É vamos fazer alteração né Porque pode ter o vermelho Na sequência E vamos ver o que acontece Keylor Navas No time Vai que vai mano Parece que eles fazem De tudo Pro goleiro Não ser expulso Mas vamos lá Chega com o Donnarumma Ai voltou a jogada Vai chamar o Donnarumma Vai chamar o Donnarumma Ele não Chamou o Donnarumma Meu Deus Mas que corro Nesse cara Vamos cancelar então Vamos ver se dá pra cancelar Não Não dá Já tá lá programado Navas no campo Donnarumma saiu Não Dá pra voltar Caraca Dá pra cancelar A alteração Dá pra cancelar Meu Meu Deus Vamos ver qual é E cancelou O Donnarumma Tá de volta ali mano O Donnarumma O Donnarumma Tá no gol É o Donnarumma Meu Deus mano Quando mais a gente Faz experimento Aqui no FIFA 22 Mais bugs A gente Descobre Mais erros Olha a entrada Aí velho Eu vou te falar Se ele não der vermelho Agora no Donnarumma Não existe vermelho Pra goleiro Nesse bendito jogo Volta lá de novo Vamos ver qual é Expectativa é agora Não mano Donnarumma Tá em campo Ah não tem como Ih cara Tentamos de todas as formas Possíveis Mas é muito bugado Isso Olha o Donnarumma Saindo Vai o Navas Pro jogo É a coisa mais bizarra Que eu já vi na vida Esse tal de FIFA Mano O jogo é divertido Pra caramba Pra jogar Mas é cheio de bugs Cara Você cancela Alterações Você tira o cara Que já era Pra ter saído Quando a bola parou Ele volta E tá tudo normal Você quebra Dois jogadores Do adversário Com um carrinho Violentíssimo E sequer Juiz da falta Nem falta O juiz Teve a capacidade De dar A coisa mais doida Tamo junto E até a próxima E má Tchau.